Música 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 Fala rapaziada Beleza Seja bem vindo a mais um vídeo Que? Você ta falando sério que você começou o vídeo? Ai tem 3 cara ali atrás João E tamo nessa garapalona hoje João tem muitos cara aqui Ai mesmo ai Nossa que que foi isso João Música Não sei Nossa tem muito cara aqui Não corre João corre Ah corre Não o ovo fala corre quando tem 3 cara em cima de mim Não só corre só corre Nossa caraca tem muita gente ali Nossa não da pra dropar as coisas Eu vou morrer eu vou morrer eu to com alguns corações Oi Rezende você ta no vídeo também? Não não to brincando aqui de De dano Cadê você João Vitor? Meu Deus sem chance Morreu? Não Tem 3 cara em cima de mim Ai mesmo Vou atrair pro Obama aqui Mano só tem uma lava ali eu acho que vou jogar o cara na lava Nossa mano Tinha 2 cara lutando eles fizeram parça e veio pra cima de mim Mano fizeram o que já? Parça Aaaaaaaa Não vou jogar esse cara na lava Cadê você Wolf? Coordenado Me espistei isso Matei Caraca Cadê você Wolf? Caraca 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 O Wolf! Ah tem Ah tem 30 cara aqui Vai se fudir Vai se fudir Tem 30 cara ali Tem 30 cara Vai tomar Meu Deus tem 4 cara ali Eu posso surgir no vídeo Calma aí eu posso surgir no vídeo de vez em quando e falar alguma coisa? Algumas palavras aleatórias Pode Fog Tá bom já volto Oh Escurei de nada Mano não da pra ver Ai então fudeu Eeeh 120 e 80 mas eu to andando velho Ai morri Morreu? Morri Caraca E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto